Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Aprendiz do Evangelho O aprendizado da doutrina do Cristo te faz reconhecer cada vez mais tuas fraquezas e teus erros por isso muitas vezes te sentes triste por perceberes a distância em que te encontras do ideal cristão que impõe tantas qualidades ao seu aspirante é verdade que estás longe da perfeição mas avalia o quanto já estivestes distante desse objetivo quando não tinhas consciência das tuas deficiências tua razão já te aponta os teus deslizes e os caminhos certos já tens um roteiro se te esforçares um pouco mais terás capacidade para dominar as más inclinações e errar menos é só manteres acesa a chama da vigilância que te iluminará os caminhos ser persistente no bem e Jesus te ajudará texto extraído do livro conselhos úteis psicografia de Ilda Pereira Magalhães pela médium Ilda Alonso Paz e Bem graças a Deus A CIDADE NO BRASIL